Olá, eu estou aqui agora nesse momento num clube aquático, tem uma piscina e um Pag Pesca que eles chamam, vou mostrar para vocês aí ó, algumas tilápias que eles chamam. Oi, eu vou lá em casa e encontro o livro, tenho com medo de ir embora, não vou fechar a janeira, eu vou, tá, e aí estou mostrando para vocês ó, algumas tilápias, é tilápias Nélio que chama? Aí ó, está aí embaixo para vocês verem, olha o tamanho dessas tilapas, olha só, aí em São Paulo fala pesqueiro, aqui é Pag Pesca, olha o tamanho delas, Viram só? São enormes, aí está a piscina que a gente está aí tomando um banho de lazer, olha só que bacana ao redor, tudo montanhas, aqui é numa zona rural, Então a gente está aí nessa piscina aí, curtindo esse fim de tarde, agora são exatamente 5 horas, e aí vocês podem ver como é bonito, vejam só como é bonito aqui, muito legal, Zona rural, zona rural, tudo montanha ao redor, muito tranquilo, olha, atrás de mim aqui tem um pasto com os gados, olha lá em cima, olha só que legal, Os gados estão aí se divertindo, tem um pessoal aí na piscina também, a piscina hoje é só nossa, é só nossa, para quatro pessoas, e aí é uma delícia estar aqui hoje, Nesse paraíso aqui, na zona rural, em Santa Efigênia, é isso aí pessoal, vocês viram as tilápias, viram como é bonito aqui a piscina, tudo é legal, ok? Abraços aí, abraços aí para vocês! Muito grande, hein? Olha, aí são os criatórios onde ficam os menores, os filhotes, até crescer, para ser soltos, Muito legal, muito bacana, Tanto juntar agora, vai juntar aqui, Aqui escorre tudo, Só são vocês, assim que é a comida, E aí E aí E aí E aí